Olá, me chamo Amanda Nery Andrade de Moura e estarei apresentando o estudo intitulado Sobrevida e risco de morte em cães com doença renal crônica sob a orientação do professor Dr. Thiago da Punha Peixoto A doença renal crônica é a afecção renal mais frequente entre cães e gatos, tanto adultos quanto idosos sendo considerada a terceira causa mais comum de morte em cães com doenças crônicas Caracteriza-se pela deficiência das funções renais devido à perda progressiva, definitiva e irreversível na massa funcional e ou estrutural de um ou ambos os rins com persistência de no mínimo 3 meses Segundo a Sociedade Internacional de Interesse Renal, pode ser classificada em 4 estágios de acordo com seu grau de azotemia, baseado no valor de creatina A maioria dos cães com DRC em estágios avançados vão a óbito ou são eutanasiados Em geral, a sobrevida desses animais varia entre meses até 2 anos, a depender da severidade da doença Estudos acerca da sobrevida global de cães isotêmicos são escassos na literatura e inexistentes no Brasil Ainda assim, a influência dos delineadores prognósticos no diagnóstico clínico para estimar a sobrevida dos indivíduos acometidos pela doença permanece pouco explorar O presente estudo teve por objetivo avaliar a sobrevida global de cães com doença renal crônica em diferentes graus de azotemia, a partir da análise de possíveis correlações entre alterações clínico-epidemiológicas e laboratoriais, com maior risco de morte nesses indivíduos Os resultados então obtidos foram utilizados para a elaboração de um sistema de avaliação clínico-laboratorial de cães com azotemia, visando estimar a sobrevida de cães com DRC e o risco de óbito em até 30 dias Quanto à metodologia, foram selecionadas as fichas de 40 cães atendidos na rotina do setor de OSPMEV e UFBA entre dezembro de 2016 e outubro de 2018 para compor o grupo experimental Eles deveriam apresentar histórico clínico e alterações laboratoriais compatíveis com a doença renal crônica Outros 8 cães lígidos foram selecionados para compor o grupo controle Para análise dos dados, os cães foram divididos em 3 grupos experimentais de acordo com o estadiamento da íris Nos estágios 2, 3 e 4, foram revisadas as fichas clínicas e laudos de exames complementares dos cães incluídos no estudo Sendo coletadas e analisadas informações acerca do paciente e tutor, sintomatologia clínica, exame físico e os resultados de exames laboratoriais obtidos previamente a partir da avaliação clínica minuciosa A média de sobrevida global dos cães em estágio 2 foi de 401,5 dias Em estágio 3, de 187,4 dias e em estágio 4, de 20,8 dias Sendo que a sobrevida máxima foi de 633 dias O sistema de avaliação clínico-laboratorial de cães com azotemia foi elaborado a partir da avaliação de potenciais fatores prognósticos obtidos no momento do diagnóstico da doença Entre estes, 5 fatores prognósticos foram selecionados para compor o sistema devido ao maior valor prognóstico verificado nos cães com diferentes graus de azotemia a partir das análises estatísticas realizadas PCF, escolha de condição corporal, hematócrito, creatinina e fósforo céricos influenciam significativamente a sobrevida de cães com azotemia e demonstram-se em importantes fatores prognósticos da DRC O escolhe de condição corporal e hematócrito influenciam de forma positiva a sobrevida, enquanto as concentrações céricas de creatinina, fósforo e produto cassofósforo apresentam influência negativa na sobrevida de cães com DRC Para cada fator, foram definidas as escalas de pontuação de 0 a 3 referentes às diferenças na intensidade da alteração clínica ou laboratorial, cuja soma gerou o índice de 1 a 15 Os animais foram classificados em três intervalos de acordo com a pontuação obtida, de 1 a 4, de 5 a 9 e igual ou maior que 10 pontos As quais foram associadas ao risco de morte, sobrevida menor, intermediária e maior A partir dessa divisão, foram calculadas as médias de sobrevida dos cães nesses intervalos, sendo obtidas as seguintes médias 481,5, 126 e 56,7 dias, respectivamente, as quais foram adotadas como médias de sobrevida a serem utilizadas Para se estimar a sobrevida média de acordo com a pontuação obtida, também foi verificada a porcentagem de cães que morreram em até 30 dias após o diagnóstico da doença Com índices superiores a 10 pontos, para se estimar o percentual do risco iminente de morte em pacientes com quadros mais graves de DRC 8 a cada 10 cães com pontuação igual ou maior no sistema apresentaram risco de óbito em até 30 dias O sistema de avaliação clínico-laboratorial de cães com azotemia que o proposto pode ser adotado na rotina clínica por veterinários Para se estimar a sobrevida em aproximadamente 481, 126 e 56 dias e em cães com DRC E o risco de morte em até 30 dias, de forma simples e não onerosa O que pode orientar os clínicos na adoção de estratégias terapêuticas, visando prolongar a sobrevida do paciente O que pode orientar os clínicos?